Olha aí, ele já se desvencilhou da coleira, olha que beleza, olha aí ó Que bela demonstração de respeito entre cão e adestrador Olha aí ó, olha que belezinha E a molecada gosta, né? A meninada gosta Quem é que não gosta de animalzinho aí? Quem não gosta de animal, bom sujeito não é, pode ter certeza, viu? É, mas eu não gosto de cachorro Olha aí, acho bom você não casar, cara Olha lá, hein, cara, é sua namorada? Ah, então tá salvo, é Não gostou de bichinho, bom sujeito não é, cara, pode ter certeza Olha lá, hein, olha lá, hein É, é Vamos lá, vamos lá Olha aí, mais disciplina, olha que beleza Que alegria, olha o rabinho do cachorro, hein Essa é uma demonstração de que ele tá feliz, que ele tá alegre Olha aí, olha aí, olha lá